A aposta que a curadoria de artes cênicas do Festival de Inverno desse ano está fazendo na diversidade é pensar que o trabalho do artista por si só é de certa forma reivindicar a diversidade. Então nós estamos apostando na diversidade dos grupos de teatro e como justamente eles abordam a linguagem teatral de uma forma que tem muitas semelhanças e muitas diversidades ao mesmo tempo. Eu acho que o interessante desse tema da diversidade é justamente a gente poder ter esse leque, essa espécie de arco-íris de abordagens do teatro, da dança, do teatro de rua, do teatro de sala, do teatro em espaço alternativo. Então juntando todo esse leque, esse panorama de grupos, de artistas, a gente vai ter uma pequena amostra da diversidade da produção teatral e das artes cênicas no Brasil.